Fala, galerinha! Beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano e hoje eu vos trago mais um jogo de buralho, galera! É isso mesmo! Bem, gente, o que acontece? O jogo de hoje é um jogo divertido, um jogo solitaire, como o pessoal fala, um jogo solitário. Eu sei que muita gente gosta e o jogo de hoje varia o nome dele, varia de região para região, beleza? O que acontece? Em algumas regiões esse jogo é chamado de Dama e Valete, ou Valete e Dama. Em outras regiões é chamado de Príncipe e Princesa, porque o Valete aqui vai ser o Príncipe e a Rainha a Princesa. O que acontece? Qual o objetivo do jogo? O jogador vai ter que reencontrar, no caso do Valete, até chegar na Rainha, no caso a Princesa dele. Então o Príncipe precisa encontrar a sua Princesa. Vocês vão ter que percorrer um caminho para que o Valete chegue até ela, beleza? Bom, gente, o que vocês têm que fazer primeiramente com o baralho? Vocês vão retirar as cartas. Eu vou falar bem direitinho, galera, para que vocês entendam, beleza? Vamos lá, ó. Vocês vão retirar os dois Coringas, beleza? Vão retirar os quatro Reis, certo? Que são os quatro Knights. Vão retirar três Rainhas, né, que vão sobrar. Uma já vai estar no jogo, como está aquela ali, ó, me esperando ali, vou começar o jogo. Beleza? Essas três vocês tiram. Vão tirar os três Valetes. O outro está por aqui, ó. Está perdido aqui nesse baralho, beleza? Os três Valetes vocês tiram. E vão tirar, no caso, quatro cartas de dez, tá? Os quatro Knights, beleza? Bom, galera, tirando essas cartas, aí já vocês vão pegar a Rainha, né? Eu já deixei aquele separado, ela está bonitinha ali, me esperando, beleza? Fica aí esperando, Rainha ou Dama. Agora vocês vão embaralhar, né? No caso, eu já embaralhei, mas vou embaralhar mais uma vez. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Bom, galera, o que vai acontecer agora? Agora vocês vão pegar as cartas e vão botando perto da Rainha, beleza? Ó, vão deixando assim. O que que acontece? Como é que vocês vão tirando as cartas aqui? Vocês vão tirando as cartas quando der uma soma de valor dez, tá? Tem que ser um valor de dez. Beleza? A câmera não está focando muito, mas aqui nós temos... Ah, focou agora, ó. Radama, o As, sete e três. Aqui nós já temos uma somatória para dez. Sete mais três. Beleza? Então, o que que acontece? A gente vai blastar a outra carta aqui, ó. Vão ser quatro cartas, tá? Em cada fileira. Bom, o que que acontece? Como aqui nós já temos uma somatória de dez, né? Sete mais três, dez. A gente vai retirar as duas cartas. Ó, dez. E essa carta aqui, que estava aqui embaixo, ela vem pra cá. E o jogo continua, galera. Vamos lá. Ó, aqui a gente já tem outra somatória, né? Que é no caso nove e o ar. Ah, mas o que que acontece? Por que que não pode somar aqui nesse caso? Porque só pode fazer a somatória se estiver do lado, tá? Uma debaixo da outra ou na diagonal. Beleza? Assim, no caso, não tem como. O As aqui e o nove aqui. Não tem como. Beleza? Então, a gente continua o jogo. Vamos lá. Ó, já tem o As aqui. Como tá distante, ó. Esse As, o nove, também não tem como. Beleza? Então, a gente vai dar continuidade ao jogo. Vamos lá. Ó, cinco. Não. Oito. Aqui nós já temos uma somatória. Aqui, ó. Oito mais dois. Como tá uma debaixo da outra, né? Então, aqui pode somar. Então, a gente retira essas duas cartas. Certo? Oito mais dois, dez. Retira. E essa carta aqui agora vem pra cá. Essa pra cá. E essa pra cá. Beleza? Bom, agora aqui nós temos duas opções, né? Pra somar, né? Pode somar com essas duas ou essas duas. Vou deixar essas duas aqui mesmo. Essa, primeiro o As. Certo? E esse nove. Agora nós temos dez aqui. Bom, esse As vem pra cá. E o cinco vai passar pra cá. E a gente continua o jogo, galera. Ó, sete. Outro sete. Quatro. E a gente continua, galera. Até conseguir... Ó, aqui já temos uma outra soma aqui na diagonal. Ó, sete mais três. Tá na diagonal somatória. Aí tira essas duas cartas. Aqui, ó. Que tava aqui, vem pra cá. E essa aqui pro lado. Beleza? A gente olha pra ver se tem mais alguma somatória. Não tem, a gente continua. Ó, dois. Mais um, dois. Cinco. E assim vai ganhar até o monte. Se o monte acabar e vocês não conseguirem chegar, no caso, né, o valete chegar ali na dama, o príncipe chegar na princesa, aí vocês perdem o jogo, beleza? Bom, vamos continuar aqui, galera. Ó, esse é o quatro. Dois. Mais um As. Nove. Ó, aqui já temos dez aqui, ó. Nove mais um, dez. Então, retira. Vamos lá. Ó, outro nove. Se tivesse um As aqui, ia nos ajudar bastante. Ó, sete. Vamos ver se aqui, não sei se a câmera vai pegar aqui, galera. Deixa eu levantar aqui as cartas. Já sim. Vamos lá. Ó, o valete, o príncipe já chegou. O príncipe já tá aqui. Beleza? Ó, nove. Ih, galera. Acho que não vai dar pra gente, hein? Oito. Aqui, ó. Já temos umas outras somatórias aqui, ó. Tá na diagonal. Oito mais dois. Dez. Então, essa vem pra cá. Pra cá. O valete vem pra cá. E essa aqui. E assim vai continuando o jogo, galera. Até vocês alcançarem o valete na dama. Ó, esse aqui é o nove, tá, galera? Que não tá mostrando aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Pra ver se vocês conseguem ver melhor. Deixa assim. Não, não vai dar, galera. Bom, vocês têm que confiar, galera. Vamos lá. Nove. Ó, três. Bom, já temos na diagonal aqui, ó. Sete e três. Então, a gente retira. O valete vem pra cá. Nove pra cá. Vamos lá. Ó, quatro. Nossa, tem um monte de nove aqui, galera. Cinco. Cinco. Três. Ih, galera. Acho que não vai dar, hein. Oito. É, galera. Acho que não vai dar, não. O príncipe não vai conseguir reencontrar a princesa, beleza? Ó, porque já tá acabando aqui um monte. Vamos lá. Vamos continuar aqui desse lado. Seis. Esse lado aqui vai ser daqui de baixo, tá, galera? Como se tivesse aqui embaixo. Vamos lá. Cinco novamente. Bom, se tiver aqui embaixo, no caso, galera. Esse aqui, ó. Esse aqui, o seis com o quatro. Dá dez. Então, a gente retira. E traz pra cá esse. É, galera. Acho que o príncipe não vai conseguir reencontrar a princesa. Vamos lá. Oito. Aqui também não tem nenhuma. Somatória. Vamos lá. Seis. Novamente o seis. Quatro. E já vai acabar aqui, ó. O as. Isso aí, novamente. Bom, galera. Então, o jogo acaba. Termina, né? O príncipe, infelizmente, o príncipe não conseguiu reencontrar a princesa, né? Ele começou a chorar. Ficou triste. E é esse o jogo, galera. Espero que vocês tenham gostado, gente. Certo? É mais um jogo aí que eu tô trazendo pro canal. Mais uma novidade, beleza? Bom, gente. Deem likes. Inscrevam no canal pra mais jogos assim, beleza? Eu vou ver se eu trago aí pra essa semana aí mais jogos de tabuleiro. Jogos novos. Beleza, galera? Bom, gente. Então é isso. O vídeo se encerra aqui. Espero que vocês curtam aí. Se divirtam, beleza? Pra quem gosta de jogo solitaire. E... Falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.